Já lavei o cabelo com shampoo, agora vou passar a máscara da linha da Novex do óleo de argã que é para nutrição, ela é nova, eu nunca usei, vou usar aqui com vocês e vou dar a minha opinião depois para ver o que eu acho, se deu-se bem com o meu cabelo, falar da textura e não só. Então vou abrir aqui com vocês, eu gosto de usar esta colherzinha de plástico para não colocar os meus dedos dentro do pote, não é? Ah, senão a lixa vai contaminar, né? Ah, pude contaminar, é cheiro bom, é cheio do cheiro, boa, é consistente, eu gosto de máscaras consistente. Vamos ver assim aqui, ela é bem consistente, tem um cheiro, hum, tem um cheiro agradável, não é muito cheiroso, mas tem um cheiro agradável. Então eu vou começar a passar, ainda tenho problemas de olhar na câmera, meus olhos fogem muito, para onde eu vou olhar? Até eu vou começar a passar, vou lavar o cabelo apenas com shampoo, tem óleo também na cabeça. Cabelo! Vou dividir o cabelo em quatro partes para dar mais jeito. Pronto, já dividi assim o cabelo em quatro partes, que é para facilitar, que é para dar muito mais jeito de eu aplicar. Então eu vou começar a aplicar, vou usar esses dois pentes, que é para desembarassar, eu gosto muito deste pente, escova polvo, né? Que é para desembarassar, também gosto muito desse, então eu tenho esses dois. Então, bora lá, chega de conversa. Tchau, tchau, tchau. Eu vou pegar assim e fazer um twistzinho. Esse mesmo procedimento eu vou fazer em todo o cabelo. Assim. Já fiz todo o procedimento, peguei, coloquei toda a máscara e fiz o twist. Enluvei, penteei. Agora vou potencializar com a minha toca térmica elétrica durante três minutos, como recomenda a máscara. Então, vou colocar essa embalagem, só para proteger meu cabelo e para não sujar. A toca elétrica. A toca elétrica. Vou desenhar rascar mesmo com a mesma coisa, só para o saco da embalagem. É. Pronto. Já está. E agora vou pegar na minha toca elétrica e potencializar bem. Quero bons resultados. Quero bons resultados. Quero bons resultados. Quero bons resultados desse coçara. Vou ligar aqui a minha... Muitos. 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 Vou tocar elétrica aqui. Oi. Essa cabeça. E pronto. Tipo, estou no salão. Agora é só ligar. Ah. Ok. Vou começar na minha menina. Agora é só esperar os três minutos e aguardar. Ah. Acabo de lavar o cabelo. Como? Condicionador. Já estou de volta. Já tirei a... A máscara também. Gostei muito quando estava a tirar a máscara. Agora vamos ver. Deixa o cabelo a deslizar. Só que não, né? Só que não. Cabelo cresce bem mesmo assim. Fica assim. Quando você terminar de lavar, não vai precisar se fazer. O meu problema fica assim, né? Não posso dizer tudo. Pronto. O cabelo já está aqui. Já está hidratado. Já está nutrido. Então, eu vou finalizar com o creme do penteado. Olho de ar... Olho de... Argan. Olho de argan. Olho de argan. Que também nunca usei esta linha da Novex do olho de argan. Então, eu vou usar e vou finalizar com este creme do penteado o cabelo. Mas antes de passar... Não, não é convido. Mas antes de começar a passar, a finalizar o meu cabelo com este creme, eu vou cantar para vocês. Obrigada por chegar até aqui. Obrigada por chegar até aqui. Dá um like. Se inscreva. Partilha o vídeo para outras crespas. Lá, 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 lá. Poupa, poupa. Vou começar por abrir o creme porque está selado. Está seladinho. O bom de você viver só com o teu marido e com o teu filho é que você não vai partilhar creme de penteado. Ah, mamá. Vamos lá ver. Vou dividir o cabelo em quatro partes. Assim é bem mais fácil. Vai ser uma finalização básica, apenas com crema. para eu saber se realmente o creme é bom. O procedimento... Acho que estou todo o cabelo. O cabelo está úmido. Espero que cheire bem. O creme é leve, não é assim tão consistente. Não é assim tão consistente. Também não tem um cheiro muito ativo, mas é agradável. Não é assim tão feliz. Tudo bem. Devemos para ver o cabelo de penteado. Tchau, tchau. Música Agora é só deixar secar naturalmente. Eu podia secar com secador, mas vou deixar secar naturalmente. E depois eu venho falar o que é que eu achei do creme do penteado e realmente da máscara, se realmente são bons. Então, até já e ficamos com o resultado. Epa, olhem para isso. Não, deu uma certa defesa. E este foi o resultado final. E agora eu vou falar sobre a máscara capilar da Novex, óleo de argã e do creme do penteado. Aqui ele diz que é para restauração, brilho e nutrição. Combate o frizz e as pontas duplas, poder nutritivo, realça o brilho e a maciez. Este creme adaptou-se super bem com o meu cabelo. Exato. O meu cabelo é o crespo tipo 4, tipo 4 e o 4C. E ele é muito ressecado e adaptou-se muito, muito, muito bem. Eu estou a sentir mesmo aquela maciez no meu cabelo. Estou a sentir mesmo ele nutrido com brilho. Não, olha, deu uma super diferença. Está mesmo espetacular. Está mesmo espetacular. O creme está aprovadíssimo porque o creme é que fez com que o cabelo também ficasse assim, não é? E ele tem a textura super, não é tão aguada, mas tem uma textura leve. Tem um cheiro agradável, super, super amei, que super, super adaptou-se com o meu cabelo. E para você que é crespa, tem o cabelo muito ressecado, muito ressequido, vocês podem comprar esta linha do olho de argã. Vocês vão ver uma super diferença, maciez. Essa máscara está de parabéns. Eu dou nota 10 para esta máscara. Crespas, comprem, usem. É muito, muito bom. Os cabelos crevos estão muito ressecados. Então, este olho de argã, para quem tiver o cabelo ressecado assim como o meu, pode comprar esta máscara capilar. A máscara capilar da linha da Novex do olho de argã e o creme de pentear funcionam muito bem. Aquilo que eles dizem sobre maciez, poder nutritivo, realmente, ele faz esse efeito todo. Então, eu recomendo, meninas, comprem. Para quem acha que o cabelo não tem solução, olha, usam ou comprem esses produtos e vocês vão ver uma diferença enorme. E este foi mais um vídeo aqui no canal. Não te esqueças de subscrever ou inscrever-se aqui no canal. Dá um like para ajudar o canal. E não te esqueças de ativar o sininho para receber notificações dos meus vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.